Você está no SBT News na cobertura do 29º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV Aberti. Agora o nosso convidado é o Luiz Bonilauri, responsável pela área de mídia e entretenimento na América Latina da Accenture. Luiz, muito obrigado pela participação. Diz pra gente então, vocês têm uma pesquisa relacionada ao consumo de TV pelo streaming. O que diz essa pesquisa que vocês devem divulgar hoje aqui também nesse evento? Legal, André. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês e participando aqui do evento. Nós na Accenture fazemos anualmente uma pesquisa relacionada às tendências da nossa indústria de mídia e entretenimento. E no ano passado a gente rodou essa pesquisa em 11 países, sendo que um deles o Brasil. Pesquisamos com mais de 6 mil pessoas para entender quais são esses novos hábitos de consumo que estão surgindo, já que o streaming já se tornou a plataforma mais vista pelo público nos Estados Unidos e essa tendência vem acompanhando nos outros países, inclusive no Brasil. Ou seja, no futuro a gente vai consumir mais streaming do que as outras plataformas como TV, rádio, etc. E nessa pesquisa surgiram algumas oportunidades que são problemas que hoje as plataformas não endereçam do lado do consumidor. Então, para ilustrar, a primeira oportunidade que aparece é que nós, como consumidores, ainda estamos frustrados com essa experiência de navegar em múltiplos aplicativos ou múltiplas plataformas. Então, no final, mais de 50% do público se diz ainda um pouco ou muito frustrado com essa experiência. Lembrando que a experiência de uma televisão é muito mais simples, né? A gente senta, usa o controle remoto, faz o zap de canais e você tem ali. Hoje em dia essa experiência é muito frustrante. E a pesquisa também apontou que o tempo para as pessoas procurarem um conteúdo nas plataformas, em geral, é mais do que 6 minutos. Então, você pensa, você está em casa, querendo... Eu levo mais. Você leva mais, né? Eu também. Eu acabo desistindo, né? Então, a gente acaba levando mais de 6 minutos e que gera uma grande frustração, né? Como é que a gente conseguiria ter uma experiência mais rápida, mais fluida? E também aparece o segundo problema, né? Que aqueles famosos algoritmos, né? Inteligência artificial de recomendação, que de alguma forma procura entender melhor o consumidor a partir dos dados, ainda não é perfeito. Então, as pessoas também apontam que mais de 50%, 56% das pessoas pesquisadas apontaram que os conteúdos recomendados para essas plataformas ainda são indiferentes para eles, quer dizer, não são relevantes. Ou seja, a gente acaba gerando uma frustração maior, né? Muito tempo para achar o conteúdo que quer e aquelas recomendações muitas vezes não são aquilo que a gente gostaria. Aí aparece uma oportunidade interessante, né? Que também na pesquisa a gente identificou que as pessoas estariam aptas a dar mais informações, mais dados sobre a nossa vida particular em troca de uma melhor recomendação ou de serviços um pouco mais satisfatórios. Então, assim, de fato é um momento de reflexão, né? A indústria está mudando bastante, né? Antigamente a gente não tinha essa profusão de serviços com possibilidade de assinatura ou mesmo via publicidade, mas esses problemas aparecem. E um terceiro, talvez o maior problema que a gente viu na pesquisa, e isso inclui no Brasil, que as pessoas ainda disseram assim, olha, eu ainda quero reduzir o valor que eu gasto com todos os meus serviços de assinatura de televisão. Ou seja, a gente está pagando no final vários serviços e a gente quer reduzir, não está cabendo no bolso. A gente viu a inflação chegou, crise, etc. De 30 em 30 reais, que é o custo médio de cada streaming, a conta vai longe, né, Luiz? A conta vai longe, né? Então, você vai somando um pouquinho, um pouquinho, quando você vê, você acabava pagando, até pagando mais do que você pagava antigamente, talvez, num pacote de TV paga, né? Então, isso também gera uma frustração, né? E a pesquisa também apontou desse lado, do ponto de vista econômico, que as pessoas acham que é muito caro assinar o preço que se paga por todas as assinaturas que elas desejariam ter. Ou seja, se eu fosse assinar todos os serviços que eu acho que tem alguma relevância, tem um conteúdo legal, bacana para eu consumir com a minha família, sairia muito caro. Então, aí são os três pontos que a indústria ainda precisa evoluir, né? Então, que são insights importantes, ou seja, pontos importantes para que desenhem as suas estratégias para, de alguma forma, atrair mais consumidor, mais atenção, mais audiência e ter uma reenuminação adequada por esses serviços, né? Bom, essa pesquisa de vocês é em relação ao conteúdo sob demanda, on demand, que se fala, né? Exato, exato. Aqui a gente está numa reunião mais voltada para a televisão linear. De que forma que esses executivos dessas empresas, da TV convencional, podem acabar tirando proveito dessas pesquisas que vocês vão divulgar aqui hoje? É, isso é uma ótima pergunta, André, porque a gente olha, assim, que no fundo a internet está propiciando um novo canal de distribuição, né? E os canais de TV linear na internet são uma grande oportunidade também. Então, tem empresas como a Viacom, Pluto, nos Estados Unidos, que está, através da transmissão de canais lineares na internet, está conseguindo receitas cada vez maiores, crescendo as suas receitas de publicidade. Tem uma grande oportunidade de ter estratégias que combinam a TV linear, que continua relevante e continuará relevante, a gente não acredita que a TV linear vai perder sua relevância, mas que deveria ter uma estratégia combinada com serviços na internet, sob demanda, mas também com canais lineares, não lineares, vídeos, ou seja, qualquer tipo de consumo que se adeque melhor à nossa necessidade e à nossa vontade de consumir em determinado momento. Eu me lembro de um exemplo que é da Netflix, né? Líder no streaming em grande parte do mundo, talvez todo o planeta. Na França, por exemplo, eles criaram um canal linear justamente por conta dessa dificuldade do telespectador em escolher ali realmente o que é assistir. É uma tendência o streaming a adotar estratégias da TV linear. E a TV linear a adotar estratégias do streaming de forma que tudo vai se confundindo com o passar do tempo, se torna uma coisa só? Sim, eu acho que esse ponto que você colocou, ele é fundamental. A gente viu talvez um pêndulo em que há uma pulverização de serviços on demand, pagos e não pagos. E agora um pouquinho uma volta para o mundo mais linear, mais conectado, mais integrado, para justamente resolver esse problema de frustração do consumidor. É o que você falou, na França, as pessoas têm o hábito de consumo dissentável, um canal linear, você está relaxado. Então, quer dizer, as próprias empresas, elas estão se adaptando. A Netflix, até um pouco de tempo atrás, anunciava que nunca ia fazer publicidade e agora está começando a fazer, anunciou uma parceria global com a Microsoft. Então, quer dizer, a indústria está se transformando, a gente ainda não chegou no ponto final, o que é bastante interessante. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, nos próximos anos. Tem muita coisa para acontecer aí, André. Sem dúvida, Luiz, uma última mensagem que você deixa aqui para quem está acompanhando esse evento pela internet e é entusiasta, não só executivo, profissional do setor, mas é um entusiasta também desse nosso setor. Legal, acho que como última frase é justamente isso, lembrando, o conteúdo é o rei, como a gente sempre fala e nunca vai deixar de ser. Então, entender o consumidor, trazer o melhor conteúdo e experimentar novos formatos, novos meios de distribuição é fundamental para uma estratégia bem sucedida. E a gente está no meio de uma revolução. Então, mais coisas vêm pela frente e está super antenado e se adaptando a esse mundo tecnológico que está nos transformando no dia a dia. Tá certo. Luiz Bonilauri, responsável pela área de mídia e entretenimento para a América Latina da Accenture. Obrigado, Luiz, pela participação. Eu que agradeço, André. Obrigado. Um abraço. Você que está acompanhando o SBT News, continua com a gente em instantes, novas participações direto do 29º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. Até já.